Vamos começar com o Planet Mangá, talvez para alguns de vocês seja novidade e para alguns de vocês, não, deve ser coisa conhecida. Dança aí, tá perto aí. É só para não ficar na frente, sabe, cabeçudo na frente atrapalha muito, né? Alguém esqueceu uma garrafa aqui. Muito bem. A próxima tela, por favor. Nós começamos com Black Hawk Shooter, Innocent Soul e Lovely Complex. Eu não sei quem acompanhava os animes, mas eu particularmente sou muito fã de Lovely Complex, eu adoro. É uma história de romance e comédia sensacional e Black Hawk Shooter é para quem curte muita ação. Acho que vale muito a pena vocês darem uma chance para esses mangás que vão chegar nesse começo de ano agora pela panina. Aposto. E agora, Vagabond. Vagabond começa a sair no primeiro trimestre agora de 2016. Ele vai ser uma edição especial, não vai ter capa dura, mas vai ter orelhas, vai ser um formato um pouco maior do que o habitual que a gente tem feito com os mangás, mais ou menos na linha do que a gente tem feito com o Berserk. Então, quem aprovou aquele formato vai curtir essa nova edição de Vagabond agora pela panina e com a intenção de chegar até o mais recente número publicado no Japão. E aí a gente fica esperando o autor terminar. E agora, vamos para a Marvel, as novidades de que vem por aí. Ela simboliza o nosso intuito de dar continuidade à série da Miss Marvel ao longo deste ano. Então, nós teremos provavelmente mais dois encadernados dela ainda este ano. Todos no formato capa dura e capa cartão, que é um teste que a gente está fazendo de mercado. E ao lado dela, nós temos os fabulosos Vingadores, que dando continuidade ao que a gente iniciou no ano passado, a gente vai conduzir ao longo deste ano. Eles simbolizam os capas duras de banca e livraria que nós estamos fazendo para a linha nova Marvel. Então, você pode esperar mais fabulosos X-Men, mais Homem-Aranha Superior, mais... a próxima tela, por favor. Gavião Arqueiro, uma das séries mais aclamadas dos Estados Unidos. Homem-Aranha Superior, que a gente vai ter um ritmo agora, no começo do ano, com pelo menos três encadernados. Então, a gente vai começar o ano em alta rotatividade. E, além deles, todos os outros heróis que a gente vem conduzindo. Então, Thor, o Deus do Trovão, o Deus do Trovão, e fabulosos X-Men, X-Men, novos Vingadores, até nós chegarmos ao mais recente. Esses são encadernados do estilo do Demolidor, que a gente vem fazendo com capa-cartão e papel de WC. A Viúva Negra e a Electra. Além deles, teremos mais Cavaleiro da Lua, mais Demolidor. O Punho de Ferro, infelizmente, já acabou. Mas a gente tem, para o final do ano, a série do Importar o Punho de Ferro, que nós publicamos muito tempo atrás, na revista Marvel Apresenta, e nós vamos reapresentar um formato de luxo agora, no final do ano. Porque, óbvio, a gente sabe que o Punho de Ferro vai ter uma série na TV, na Netflix. Então, a gente está preparando o caminho para que os fãs conheçam o personagem. E essas duas não precisam de apresentação, né? A próxima, por favor. Para quem curte o material clássico que a gente vem fazendo de coleção histórica, aquele que vem com a caixinha, nós vamos ter um começo de ano agora com supervilões unidos, mostrando uma série que apresentava o Namor e o Doutor Destino trabalhando lado a lado, numa época em que o Namor era considerado um vilão por quase todos os heróis Marvel, apesar de ser um herói. Mas o Namor é um personagem bem complicado, muito temperamental. Qualquer coisa ele já explodia. E aquilo é uma novidade. É o Lobisomem, que é uma série muito famosa dos anos 70, que segue a linha do que a gente vem realizando com o Tumba do Drácula e também com o Motoqueiro Fantasma. Infelizmente, Motoqueiro Fantasma, a gente só tem, por enquanto, um volume. Não dá para fazer com as coleções dos demais heróis, que nós publicamos até quatro para fazer a caixinha, porque nos Estados Unidos eles não fizeram mais redigitalização dos arquivos. Então só deu para fazer um. Por enquanto é o que a gente tem. Só que no ano passado, por exemplo, para fazer uma comparação, a gente tinha programado o Dolomisomem. Só que nem a Marvel tinha arquivos. E aí como a gente demonstrou interesse, eles fizeram uma edição parruda lá nos Estados Unidos, que coleciona tudo. Acho que tem mais de mil páginas. Aí eu falei, opa, aí é a oportunidade para a gente fazer no ano que vem, está vendo? Deu certo. A gente não pôde lançar no ano passado, mas agora a gente vai lançar. A próxima, por favor. Miracle Man. A série principal está acabando. Então nós vamos ter um manual, ou uma edição especial, que vai mostrar a última história, ou melhor, a única história escrita pelo Grant Morrison e com a arte do Jokezada. Só que a arte é atual. O roteiro é o antigo, porque na época a série tinha sido cancelada. E depois disso, nós vamos ter o Neil Gaiman, assumindo a série do Miracle Man com histórias novas. É fabuloso. Quem não leu ainda, está perdendo. Eu não posso falar o nome do autor, por questões contratuais, da série regular. Ele só pode ser chamado de autor original, mas todo mundo conhece ele, né? E ele foi um dos caras, um dos trabalhos mais influentes dele nos Estados Unidos, apesar de ter começado na divisão inglesa. E isso moldou todo o mercado americano. E é por isso que a Panini decidiu investir nesse material. E aquela imagem dos X-Men contra o Magneto, na verdade, é o nosso compromisso de dar uma conclusão para a série dos X-Men com roteiros de Chris Clare, um anti-arte de John Byrne. A gente publicou o encadernado de edição de luxo, X-Men e Dias do Futuro Esquecido. Estamos trazendo este ano, agora no comecinho, a saga da Fênix Negra, que também mostra os X-Men contra o Clube do Inferno e o Proteus. Então aí a gente já matou três sagas de uma vez. E aí sobrou o comecinho da série dos X-Men, quando eles enfrentaram o Magneto na fase do John Byrne, e também uma história muito conhecida do Arcade, que saiu aqui em Super Aventuras Marvel na década de 80, para quem lembra. E além disso, Sauron e todos os outros vilões que os X-Men costumavam enfrentar, Mesmero, eles trabalhando no circo, é tudo, faz tudo sentido na história, tá gente? A próxima, por favor. Para quem achava que a gente venha fazer nada de Deadpool com o filme chegando, a gente vai lançar Deadpool Clássico, publicando as primeiras minisséries do personagem nos anos 90. Apesar da capa estar branca aí, a capa original americana, a gente vai usar aquele formato da capa preta, com o personagem recortado, é só para vocês saberem. É que eu estava de férias, eu não tinha nenhum material em casa, eu estava juntando as coisas para poder vir para cá. A próxima, por favor. E aí o evento do ano, Secret Wars, começa em julho, e quando isso acontecer, as revistas da Panini não serão mais as mesmas. Muitos heróis serão reiniciados, muitas séries acabarão, e a gente vai ficar sem revistas por um período de tempo, nas bancas. Vamos ter só guerras secretas. E muitas guerras secretas. E muitos especiais guerras secretas. Então, a gente também tem que ter uma estratégia para não fazer com que o bolso do leitor doa, fica dolorido, na época de crise, tem que coordenar bem a estratégia. A próxima, por favor. O ano começa agora em fevereiro, com convergência. Nos meses de fevereiro e março, nós só teremos convergência nas bancas. São os heróis do DC, presos por esse maníaco chamado Telos, um alienígena meio, não posso dizer, especial, porque tem uma ideia de jirico para reunir todos os heróis de um lugar só para ver como é que eles se saem brigando um contra os outros. É óbvio que alguma hora todo mundo vai lutar contra ele, né? Acho que só contaram para ele essa história. Mas tudo bem, a gente vai poder ler e ver o cara apanhar bastante no final. O problema é como isso chega a acontecer. Nós vamos ver várias versões dos heróis que nós conhecemos, mas ao longo dos anos. Ele pega um grupo da Sociedade da Justiça que existia só na década de 70. Ele traz os Titãs dos anos 80, que eram escritos pelo Mark Wolfman e desenhos pelo George Félix. Ele traz o Batman que está ali, que é da fase do Flashpoint, ponto de ignição. Quando, na verdade, não é o Bruce, é o pai dele, é o Thomas. Ele vai ter também o Superman de Entre a Fui e o Martelo. Tem o Batman do Gotham de 1889. Então ele reúne toda essa gama de personagens num planeta que ele mesmo construiu para ver se o pessoal brigar entre si. É óbvio que, em alguma hora, essa ideia não dá certo. E a gente vai ver como isso não dá certo por dois meses. E nesse período, nós não teremos as revistas mensais. nós substituiremos todas pelos especiais de convergência. São 20 edições. Então são 10 no mês de fevereiro e 10 no mês de março. Por uma questão de cronologia, em fevereiro a gente tem algumas séries que terão seu último número publicado em fevereiro ainda. Acho que é Arqueiro Verde e Lanterna Verde. Eu não tenho muita certeza agora, assim, não posso dizer com exatidão se são essas. Porque eu não lembro. É a idade. Ou é o Cançãs. Mas isso acontecerá em fevereiro e março. E aí abriu, as revistas voltam normalmente com a numeração continuada, não reiniciada. Só que a gente vai ter séries novas. Duas novas revistas mensais com duas histórias por edição. A Arlequina e o novo Esquadrão Suicida. A Arlequina vai começar o ano tendo histórias só dela por um período, duas histórias por edição. E o Esquadrão Suicida começa o ano também sozinhos em sua revista, por enquanto. Mas será uma série regular e está programada até o final do ano, até que algo aconteça. A próxima, por favor. Ah, sim. Just League of America, JLA. No Brasil, LJA, Liga da Justiça da América. Uma série criada pelo Brian Hitch, que quem não conhece é um dos responsáveis pelos Supremos, e também pelo Authority, que nós também estamos publicando. E eles vão ter uma revista mensal. O primeiro número é só a primeira história mesmo, porque ela é muito longa. Longa. Deu trabalho para traduzir. E a partir do número 2, tem Ciborgue, do Ivan Reis desenhando. para a brilhantar a série até enquanto ela existir. A próxima, por favor. Agora, em Cadernados. A gente vai ter Bizarro, do Gustavo Duarte, desenhista brasileiro, e Gotham Academy, que depois vai ganhar um pequeno capeta em forma de guri chamado Damian. O filho do Batman vai para essa academia. Mal sabem eles quem eles vão deixar entrar. Midnightra, que é do Authority, ele vai voltar a ter encadernados. Na forma de... Ele vai voltar como encadernado. E Constantine, a nova série da DC com o personagem que todos amamos, da Vérdigo. Só que agora eles querem uma aproximação mais com a Vérdigo. Então, por isso, uma lembrança chamando ele de Hellblazer. É para lembrar a origem do personagem e o que você vai encontrar na revista. Como será encadernado, a gente deve ter uma média de dois por ano. Na parte de livros que nós temos publicado recentemente, Batman, A Morte da Família, com o Coringa dando o seu troco para cima do Batman e querendo fazer a piada final para cima dele. E o Flash, porque é óbvio, a série faz sucesso e a gente também não é bobo e ia trazer o Flash de novo. Ano passado fez muito sucesso e a gente vai dar continuidade esse ano. Não sei se já chegou aqui, mas Mulher Maravilha já ganhou o seu encadernado. Está chegando, não sei se alguém já viu, mas está vindo aí o primeiro encadernado da fase do Azarelo com o Cliff Schenck desenhando. E ela vai ter pelo menos mais dois esse ano ainda. Então, essas séries vão ter continuidade ao longo do ano. Teremos Liga da Justiça, Trono da Atlântida, que é a interligação deles com o Aquaman. Tudo com o desenho do brasileiro Ivan Reis. E a próxima tela. Cavaleiro das Trevas 3. E quem comprou aqui Sandman Prelúdio? Duas histórias por edição, capa dura, formato de luxo. É, não dava para ser diferente. É o Batman. E é o Cavaleiro das Trevas 3. Talvez seja o último trabalho do Miller. Espero que não. Quem teve a oportunidade de vê-lo em São Paulo sabe que ele está muito doente e todo o pessoal da DC que está trabalhando na produção desse Cavaleiro das Trevas 3 está fazendo isso como uma homenagem em vida para ele. Todo mundo quis fazer alguma coisa na história. Então, por isso que ele ganhou tantas capas alternativas nos Estados Unidos. 50 desenhistas se candidataram, se voluntariaram, desculpa. Todos, todos queriam fazer. Tinha mais 50, na verdade, que a DC teria que cortar porque era muita gente. Todo mundo quis fazer homenagem para ele porque independente dos pensamentos políticos que ele possa ter, das coisas que a gente não concorda com ele, o cara foi um dos artistas mais influentes tanto na década de 80 quanto 90, está aí até hoje e fez trabalhos que nós reverenciamos que o mundo dos quadrinhos sofreu, vamos dizer, uma mudança bruta por conta de obras dele. Você pode contar quem era o Batman antes de Cavaleiro das Trevas e depois. O demolidor de antes dele desenhar e escrever e depois. Batman é o 1, aquela do Morcer, Ronin, eletroassassina, dá para falar com uma pancada, sencilla. não dá para dizer que não gosto do trabalho desse cara, eu gosto. Posso não ter curtido muito o Dark Knight 2, Cavaleiro das Trevas 2, mas, sei lá, talvez, se eu ler de novo, talvez eu goste. E agora, Vertigo. A conclusão de Centro em Prelúdio, com o último volume sendo publicado este ano, e uma série nova encadernados para a banca, a FBP, que começou nos Estados Unidos como Collider, só que já existia uma outra série com esse nome, a Vertigo teve que alterar, o autor teve que mudar, e isso é o nosso compromisso de trazer séries novas. Agora nós vamos para clássicos. Dando continuidade ao Monstro do Pântano que nós apresentamos, do autor Alan Moore, que agora eu posso falar, porque para essa não tem contrato, não tem, existe nenhuma restrição, a gente vai publicar o que veio na sequência, que é o Rick White, que já fazia o trabalho com ele no Monstro do Pântano anteriormente, e vai dar continuidade na série de encadenados que a gente já trouxe. e Shade, do Peter Milligan, que é um dos autores mais influentes da década de 90, 80 e 90, continua em atividade, ele vai vir para o Brasil, parece que agora, não, no meio do ano, lá na Comic Con RS, quem puder, procure. E, além dele, a gente vai ter o Homem Animal que ele escreve, depois a faz do Morrison que a gente está publicando agora. A próxima tela, por favor. Tá, e o Homem Animal, do Peter Milligan também. E o Tom Strong, também do Alan Moore. Nossa, que surpresa, né? E esse eu também posso falar. Tom Strong é um herói com caráter de personagem Pope, ele é aventureiro, aventuresco, ele é meio que um super Flash Gordon, um super Indiana Jones, ele é um herói de aventura, só que ele é, não deixa de ser um super-herói. E é um jeito do Alan Moore contar a sua história de super-herói sem muita pretensão. Ele não tem a intenção de mudar o universo, nem de mudar a história dos quadrilhos. Ele tem a intenção de ser divertido. A próxima. Agora, Miller Ward. Acho que um dos caras mais marqueteiros do mundo é Mark Miller, mas ele faz coisas com muita qualidade. Nós começamos zoando com o Super Crooks, que é uma das séries que ele escreveu pelo selo Icon da Marvel. São, como diz o próprio título, super-bandidos, super-criminosos, tentando dar um golpe, um golpe de suas vidas, aquilo que vai mudar a vida deles e talvez se encerrar a carreira criminosa. Ou, por bem ou por mal, ou morrendo, ou cometendo seu maior crime. E Starlight, que é uma homenagem do Mark Miller para o Flash Gordon, com a arte do Gorão Pagló. Quem conhece esse artista sabe que é um trabalho de qualidade. Ele desenhou o Mago do Vento para a Bonelli e desenhou boa parte da fase do... Eu fiz xixi, desculpa. Ele desenhou boa parte do Justiceiro na Marvel Max. não reparem a fralda vazou. A próxima, por favor. Ah, sim. Jupiter's Legacy. Frank White, ele é um cara que me humilha toda vez que eu tento desenhar. Eu olho para isso e aí eu paro. Eu sinto uma depressão muito grande. Mas a história é fabulosa. Esse eu briguei para traduzir, porque todo mundo queria, eu falei, não, então agora eu vou usar a prerrogativa de chefe. Eu quero. Eu posso, eu vou traduzir. E ninguém vai mexer. E é uma história que mostra o que acontece com os filhos de alguns super-heróis, o que eles fazem das suas vidas e as loucuras que eles querem aprontar para se rebelar contra seus pais super-poderosos. E Star Wars? A gente começa o ano terminando a saga dos filmes clássicos. Agora, em fevereiro, nós temos o Império Contra-Ataca e acredito que em abril o Retorno de Jedi. E com isso nós completamos a série de livros baseados na série clássica. A próxima. E aí, tem uma novidade que é Star Wars Infinity. É uma série, não é uma minissérie, que mostra o que aconteceria se certos momentos da história tivessem sido diferentes, se certas coisas ocorressem de forma não igual ao que aconteceram nos filmes ou em livros ou no universo pandido. São três livros, A Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. E agora, nesse começo de ano, nós teremos a história que faz uma pequena ponte entre O Retorno de Jedi e O Despertar da Força. Quem quer saber mais sobre Paul Dameron, aqui tem respostas. Sei que vocês querem saber mais sobre Paul Dameron. É claro que todo mundo curtiu esse personagem. O Finn e a Rey também. Eu acho que foi uma das coisas mais bem sucedidas desse novo filme. Foi trazer três personagens novos. ele não exclui os outros que nós gostamos muito. Não exclui de forma alguma. Mas ele traz três novidades. Isso é uma coisa muito difícil de um ponto de vista de fã. Porque a gente curte pra caramba a Luke Leia e o Tchubacos. Mas aí o cara vem e traz três novos e um BB-8 que as meninas adoram. Ai, todo mundo quer ter um BB-8. Mas até as meninas também. não pode ver um BB-8 rodando aí numa loja que sai todo mundo atrás. Ou todo mundo quer testar lá. Ou a máscara do Tchubac. E essa é uma edição especial também. A gente tem agora em fevereiro. E Avatar? Avatar? Avatar eu deixei pro final porque mais uma vez Alan Moore só que agora com Providence. Tem ele mergulhando de cabeça nos mitos de Lovecraft fazendo a sua versão Watchmen de Lovecraft. Nos Estados Unidos serão 12 edições. No Brasil nós lançaremos quatro livros. Essa série está em andamento. Pelo que eu sei ele acaba em novembro. Então a gente vai fazer meio espaçado. São 12 edições densas pra caramba. E tensas. Muito tensas. Eu li as três primeiras e cara não é não é como um filme de terror que você espera ver sangue toda hora. Não. Ele te conquista pelo clima. Ele monta um clima sensacional em quadrinhos. Eu acho isso muito difícil porque num filme você tem todo o aparato da filmografia da iluminação da trilha sonora da música ambiente do cenário e o cara fazia sem quadrinhos é tenso. E ele conseguiu. Conseguiu mesmo. E as quatro primeiras edições formam o primeiro ato da minissérie e ele está trabalhando como se fosse um ótimo. Então as últimas páginas de cada história são carregadas de informações como diários pessoais dos personagens livros que só existem na história e ele faz uma referência. Ele mergulha tão fundo no mito de Lovecraft que você acha que de repente Lovecraft está escrevendo de novo. E ele já tinha dado uma parinha disso com o Neonómico. E para quem não leu aquilo é um terror absurdo. A primeira parte que é o pátio com a história curta se comparada com o restante ela já vale a leitura do encadernado inteiro. E aqui é a mesma coisa só que aqui ele está torturando aos pouquinhos. Então até o final do ano a gente deve ter mais um livro fazendo as oito primeiras partes e depois no ano que vem a gente deve ter o último livro com as outras quatro partes que faltam. Não vai dar para ser mais rápido porque nem lá nos Estados Unidos isso foi concluído. Por mais que nós estejamos lá mais ansiosos ainda para ver o final. A gente já estava até escrevendo para a editora para saber se não ia rolar para a editora americana para saber se não rolava um adiantamento para a gente saber o final da história. Aí eles falaram não, a Lombor não falou nem para a gente vai falar para vocês aí no Brasil. Mas a gente tentou, né? E bom isso é o que a gente tem para os primeiros sete meses do ano. isso não é o ano. Então dado o tempo eu posso abrir para perguntas? Como é que a gente está? Já tem uma ali, ó. Duas perguntinhas, três perguntinhas. Sucinto. O próximo palestrante já vai perguntar aqui já vai aproveitar o embalo. É, ele está fazendo isso para me pressionar. Não, eu quero saber dos títulos de Star Wars se eles vão sair em minissérie ou em encadenado. Esse que você mostrou agora. Todos aqueles foram encadenados. Todos. Sendo que esses três primeiros são capa dura. Ah, não, os quatro. Na verdade, todos os quatro são capa dura, desculpa. É que eu pensei que teria um... Eu estou vendo coisa agora. Eu achei que tinha um do Boba Fett ali no meio. Não, a gente vai ter um Darth Maul também encadenado e dois do Darth Vader. O Clamor das Sombras e o Lone Assassino. E a revista mensal a gente vai manter apenas o que a gente está fazendo da Marvel. A revista mensal Star Wars com a história do Jason Aaron. Está nos conhecendo agora. Prazer. Somos do Brasil. E vamos começar tudo de novo para essa deapresa de aprovação. Mas está tudo indo bem. O primeiro volume a gente teve uma prévia na Comic Con e oficialmente ele foi vendido esse mês. É o rastejando dos escombros. E a gente já tem preparados o volume 2 e o volume 3. Então eles devem seguir uma linha meio bimestral nesse começo de ano. Tá bom? Tem uma pergunta aqui minha. Então, nesse momento de crise que a gente está passando financeiramente eu estava lá no One in Friends a... A Beth comentou sobre a questão do papel nos mangás que inflamou muito o ódio dos colecionadores devido aos transtornos. E assim, a Panini no Brasil ela tem a representação das principais editoras norte-americanas e ainda trabalha com vários títulos de editoras japonesas. Então, vocês depositam mensalmente nas bancas periodicamente muito material. E dessas minhas todas é... O que a Panini tem assim como a menina dos olhos o carro-chefe assim, o mangá que se destaca mais hoje em dia ou a Marvel DC tem a sua representatividade por causa dos filmes? Não, eu acho que agora está tudo equilibrado. A gente já teve períodos em que a Marvel era superior, períodos em que a DC foi superior e períodos em que o mangá foi muito superior. Mas agora está tudo meio equacionado porque nós estamos trabalhando todas as linhas distintamente mas todas têm que atingir o mesmo objetivo que é fazer o maior pico possível de vendas. Você falou da crise, sim. Estamos cientes e preocupados. A gente puxou um pouco o freio em algumas coisas que a gente queria fazer porque os custos gráficos subiram pra caramba. Parece que o pessoal está achando que todo mundo nada em dinheiro ou está pesantado em ouro. O dólar deu essa disparada fantástica. Obrigado, Dilma. Parabéns. Equipe econômica. Acho que até o fim do ano a gente deve ter um dólar a cinco reais. Isso nas prévias mais otimistas. Mas os economistas dizem que o ano que vem o Brasil começa a se recuperar dessa crise. Só que nós percebemos uma coisa. Independente da crise, quadrinhos estão vendendo. Poxa, nós tivemos a Comic Con em São Paulo. Nós achávamos que poderia já dar algum problema porque a crise já tinha começado. E quem tinha gastado já tinha comprado seu ingresso pra Comic Con no começo do ano provavelmente chegava lá na Comic Con sem grana. Pelo contrário. As vendas foram melhores que o ano passado e nós temos reparado que não só a nossa editora, todas as editoras têm vendido mais. Porque aí nós vamos fazer uma comparação e a gente vai buscando respostas. Na Espanha, quando num momento de crise, o entretenimento se tornou o escape e foi o que mais rendeu. cinema, quadrinhos, livros, internet, programas por internet tipo Netflix, no Brasil isso está se refletindo. Nós somos meio que o espelho da Espanha nesse sentido. Então, o pessoal, apesar de quadrinhos ser considerados superfluos ou do cinema estar muito caro no ingresso, hoje, convenhamos. Não é mais como a gente estava acostumado quando era mais barato. O cara vai e fala vou pegar na quarta-feira para pegar a promoção da quarta. Não é tão promoção assim. Antigamente era meia. Hoje não é mais meia. Em alguns lugares em São Paulo chega a 16 reais numa quarta-feira. Isso é o mais barato. 16 reais. Aí você conta pipoca, estacionamento, algum passeio no chão, um almoço. Essa conta já vai para quase 100. Quadrinhos é mais universal. A gente compra as bandas e o quadrinho se torna um escape mais rápido e mais barato. Nesse sentido. O cara vai na banca, passou lá, viu um gibi, levou. Ah, o Homem-Aranha do mesmo, o Batman, um mangá. e para ele está legal. Ele vai andando aquilo no metrô, no trem, no ônibus e para ele já aliviou daquela tensão. Nós estamos precisando de diversão, de um pouco de escapismo para sair dessa depressão econômica. Mas a gente também não pode esquecer que, apesar disso, a gente tem que continuar cobrando esses políticos que estão aí porque são eles que estão conduzindo essa nação. Não é só escapar das coisas e esquecer dos problemas. A gente pode se divertir, mas continuar cobrando. Respondei, essa pergunta. Galera, essa foi a palestra da Panini. O Levi, palmas para ele. Cara super bacana, super fascinante.